Música É, salve, salve meus amigos do canal Essa época agora de Copa, brincadeira Sei não, viu, tô com muita fé nesse Brasil Nossa, não, viu, essa seleção Mas tá valendo, vamos que vamos, vamos ter fé aí, né Esse vai pra frente, porque Dá até tristeza, porque esse Brasil nosso É só corrupção, imposto Aí chega essa hora de ficar nessa torcida aí Bom, vem tá aí, grande é um monte de salve Meu grande amigo Pereira13 Entra no canal do cara, deixa seu like É, e se inscreve no canal Olha, toca de um som aí Só na gravação Vamos lá, vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. Ô, seu filho da rua, hein? Ô, Tia, você não viu, não? Você nem deu certo, você entrou de uma vez, cara. Não, tudo bem. Não, tá tranquilo. Então cuidado aí, viu? Eu tive que brecar de uma vez, viu? Ô, cara, mano. Você viu? Ô, tô falando, hein? O cara tá aqui, cista, mano. Ele vem bem na rua, tranquilo aí, ó. Nem correndo eu tava. Ele me atravessa sem sete, sem nada e dá um balão daquele jeito na minha frente. É mole? Falando, hein? Mô, toca Gilsono mostrando pra você o que acontece em Divinópolis. Ó o outro. É, tô falando, hein? É, tô falando, hein? É... Eu tô falando, hein? É... É... Obrigado.